Olá, eu sou a professora Fabrícia Benda e vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho intitulado Aspectos Geológicos e Geomorfológicos da Pedra da Cava Roxa, localizada no município de Geronimo Monteiro, Espírito Santo, Subsídios para a Composição de Humanidade e Conservação. Bom, o município de Geronimo Monteiro, segundo dados do IBGE de 2020, possui uma população estimada, no mesmo ano, de aproximadamente 12 mil habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano de 0,6 e apenas 20% de suas receitas são oriundas de fontes internas, a maior parte proveniente de agricultura e serviços. A Pedra da Cava Roxa, que é nosso objeto de estudo, está localizada no município de Geronimo Monteiro, região sul do estado do Espírito Santo. Possui aproximadamente 600 metros de altitude e se destaca na paisagem da cidade pela beleza de suas formas, associada à geologia, geomorfologia regional e local e toda a biodiversidade que acerta, além da história da evolução das rochas e relevo. A metodologia de coleta de dados consistiu no levantamento geológico expedito, hoje é o referenciamento dos pontos visitados por meio de GPS de navegação, a mostragem, registro fotográfico e análise dos afloramentos com descrição macroscópica das rochas sob o ponto de vista textural, estrutural e mineralógico. Análise contemplativa e registro fotográfico da paisagem nos pontos de maior destaque geomorfológico e mapeamento temático, feita a partir das observações de campo, ortofotos e bases cartográficas. Na porção sul do Espírito Santo, rochas de origem sedimentar e vulcânica metamorfizadas compõem o Complexo Paraíba do Sul e representam o fragmento da crosta continental plataformal exprimido entre os microcontinentes São Francisco e Congo durante o Brasiliano. As rochas do Paraíba do Sul podem ser observadas como uma faixa de estruturação nordeste e sudeste na região, envolvendo o monólito da cava roxa, sendo representado regionalmente por biotitas gnaises, granitíferos, rochas calcilicáticas, quartizitos, feudestáticos e mármores. Nas bordas do maciço da cava roxa encontram-se depósitos de talos e colúvio. Como aspectos geomorfológicos podemos citar, regionalmente, distingue-se o relevo mais acidentado composto por maciços de composições e idades variadas, formando um planalto de dissecação heterogênea com drenagem de retilíneas e de padrão treliçado. O segundo domínio é composto por planalto de dissecação homogênea, desenvolvido sobre rochas metamórficas paraderivadas, menos resistentes que as existentes no maciço. Localmente, o monólito da cava roxa forma uma zona de imperflúvios, construindo um relevo dômico, a partir do qual se dispersam de forma centrífuga as drenagens locais. Os interfúvios estão associados em suas porções mais baixas às encostas estruturais, com inclinações variadas, podendo formar escarpas verticais, desenvolvendo-se pelo contraste erosivo entre os ortognaices e as rochas paraderivadas no entorno. Os aspectos geomorfológicos e geológicos mostram história que pode ser explorada com apelo turístico através de placas e cartilhas. Além disso, mostram que existe um sistema potencial de águas subterrâneas e superficiais em torcante. O monólito forma um interfúvio e distribui as águas. E depósito de talos e colúvio formam um meio poroso para o seu armazenamento subterrâneo. A presença de uma rede de drenagem centrífuga, predominantemente seca, mostra que o sistema de aquíferos e águas de superfície potencialmente pode ser reabilitado. A revegetação no local pode aumentar a capacidade de absorção das águas e muitas das drenagens, hoje secas, podem vir a se tornar nascentes e pequenos forços d'água. Obrigada.